Ah, não tá dando som ainda no telefone, não? Não, a imagem, tem um delay de 30 segundos. Ah, saquei. Perfeito, vamos lá? Então, pessoal, pra quem já está assistindo, muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Pedro Salerno, sou Research Associate aqui em University Hospitals, e hoje eu estou com o doutor Gabriel Tençol, ou Gabriel Tençol. Gabriel, tu quer se apresentar? O melhor do que eu te apresentar é você se apresentar. Eu sou o Gabriel Tençol, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, fiz faculdade de Medicina na UFMG, e hoje eu sou o segundo ano de Internal Medicine aqui no University Hospitals, mesma instituição que o Pedro trabalha, foi por onde a gente se conheceu no final das contas. É, eu tenho essa brincadeira, eu tenho essa filosofia que eu acho que ninguém sai de casa achando que vai chegar em Ohio, e chegar em Cleveland. Então, como foi essa trajetória, como é que foi esse começo até chegar até aqui? Quando minha mãe disse, oh, raio que o parta. Foi, desde o início da faculdade, eu sempre gostei de pesquisa, já começava, desde o inicinho, correr atrás de orientadores, pessoas para me ajudar, e não lembro se foi no terceiro ano, sexto período da faculdade, me envolvi com um projeto internacional que tinha aqui como uma das instituições que estavam participando também, que era um projeto de rastreamento de cardiopatia reumática. E um dos meus instrutores na época, um dos meus mentores, conheci algumas pessoas aqui da instituição, então continuei fazendo pesquisa, continuei trabalhando, fazendo faculdade, trabalhando com pesquisa em Belo Horizonte antes de vir, mas chegando mais para perto do final de formar, pensei muito em vir para cá, passar alguns anos fazendo pesquisa para desenvolver o currículo. E aí, por conta desses contatos iniciais, para essas pessoas que tinham contato aqui também, foi como eu acabei aparecendo aqui em Ohio. Massa! E aí, depois que tu chegou aqui, tu já foi logo para o Core Lab, né? Que é um... tu pode explicar para a gente o que é o Core Lab naquela época que tu chegou? Sim! O nome Core Lab é usado para várias coisas aqui, mas como o próprio nome diz, é uma coisa central de pesquisa, de análise. E eu vim para fazer pesquisa em cardiologia intervencionista. E o Core Lab, ele fazia análise de uma coisa que a gente chama OCT, que é uma imagem intravascular, e a gente recebia dados, e recebe ainda, na verdade, dados de vários países e várias empresas no mundo inteiro, para fazer análise dessas imagens, fazer análise dos produtos, muitas vezes que eles estão testando, através das imagens, e por aí a gente faz a pesquisa. Então, é um centro com conexões, muitas das vezes, com vários lugares do mundo. E é uma área de pesquisa que você tinha contato ou era uma coisa totalmente nova? De uma certa forma, era nova. As pesquisas que eu fiz no Brasil, elas eram na cardiologia e em imagem também. Quando eu estava no Brasil, eu fiz muita coisa de utersom, de ecocardiograma, ecocardiograma portátil, mas eu já comecei a fazer algumas pesquisas de coisas de cardiologia intervencionista, de hemodinâmica. Então, de uma certa forma, tem uma relação, mas eu nunca tinha feito dessas imagens no Brasil antes de vir para cá. Massa. E aí, como é que foi esse caminho até sair de estar somente no Core Lab e querer fazer, por exemplo, a residência de clínica médica? Foi um caminho difícil, não vou mentir, conturbado muitas das vezes, mas, diferente de muitas das pessoas que já chegam aqui com as provas, os steps todos prontos e praticamente prontos para aplicar, eu vim para cá sem nada. Não tinha feito os steps, praticamente não tinha começado a estudar. Então, ao mesmo tempo que eu estava no Core Lab fazendo pesquisa, tentando melhorar meu currículo, publicar e coisas assim do tipo, chegava em casa do resto do dia, separava um tempo, estudava para fazer o step 1, o step 2, o step 3 não precisa, mas as duas partes do step 2 que hoje não existem, e, ao mesmo tempo, conseguir fazer um certo nome para ter um peso, por ser um estrangeiro aqui. Então, é um caminho, não vou dizer não tradicional, mas que eu não recomendo, de você já sair do Brasil sem essas coisas feitas antes de vir para cá. Então, foi um caminho mais longo, mais árduo, por ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de poder dedicar só a pesquisa, ou então dedicar só aos steps, que se eu estivesse no Brasil, por exemplo, antes de vir. Complexo. Foi mais ou menos quanto tempo aí, essa trajetória, entre tu ter chegado aqui e começar a residência de clínica médica? No total, foram cinco anos, de início ao fim, entre chegar, pesquisas, estudar, tirar os steps, aplicar e conseguir entrar. E aí, em clínica médica, tu estava fazendo um caminho, um pathway que eles chamam, que é diferente. Como é que tu soube que aquilo ali existia? Como é que você soube que aquilo ali era para você? Como foi esse processo de decisão, de escolher tanto o local de fazer a residência médica, quanto o estilo do programa que você ia escolher? Sim. Como várias coisas aconteceram ao longo do caminho, de uma certa forma, meio que me encaminharam para onde eu estou hoje. Então, vamos voltar um pouquinho para responder as perguntas certinhas. Quando você vai aplicar, é óbvio que você vai fazer uma pesquisa e ver. E você vai ver que existem vários caminhos para o mesmo programa, para a mesma residência. Então, clínica médica, existem vários caminhos que são residências de clínica médica e que você vai ter o título de internista, de clínica médica ao final. Mas, então, te leva ao mesmo fim, de uma forma geral. Então, tem caminhos que são para pessoas que querem ser professores e educadores, de uma certa forma, então, você tem um foco maior nisso daí. Tem caminhos que são de pesquisa, que é o que eu faço, e eu vou explicar um pouquinho mais. Tem caminho para quem gosta de ambulatório, mas, mesmo assim, quer ser um internista. Então, você tem um tempo maior na residência para você fazer o que nós chamamos de continuity clinic aqui. E tem caminhos para pessoas que querem fazer saúde global, que vão focar em ir para projetos de lugares mais pobres ou mais necessitados do mundo. Não necessariamente, mas, de uma forma geral, é assim que funciona. E devem existir alguns outros caminhos que eu não devo estar lembrando aqui agora. Mas, o que é incomum em todos eles são caminhos que são certificados pela ABIM, que é a Associação de Residência de Medicina Interna dos Estados Unidos. Então, se você entra no site do ABIM, que é A, B e M aqui, eles vão ter todos esses caminhos mostrando para você lá. Agora, como que eu fui parar nesse caminho? Geralmente, é um caminho que não é aberto a estrangeiros por um motivo muito simples e que eu vou tocar daqui a pouco. Mas, a grande maior parte das pessoas que fazem essa residência de pesquisa, elas já têm um PHD ou um tempo grande em pesquisa. Como eu passei praticamente cinco anos em pesquisa, apesar de eu não ter feito um PHD formal, eu tive essa exposição muito grande em fazer estatística, análise de imagens, escrever papers, ser revisor, escrever capítulo de livro, apresentar em congresso e etc. Então, essa bagagem me ajudou bastante. A outra coisa é que, com a pesquisa, eu consegui fazer o pedido do Green Card, antes mesmo de começar a residência. E é praticamente um requisito, não é obrigatório, mas se você não tiver um Green Card ou for cidadão americano, você não pode receber financiamento para os seus projetos de pesquisa do governo americano. Então, essas duas coisas, de uma certa forma, em conjunção, me permitiram participar desse caminho. Aí você perguntou da instituição, São pouquíssimas instituições dos Estados Unidos, se não me engano, eu não sei ao certo se são 25 vagas ou 25 instituições que oferecem. E cada lugar são pouquíssimas vagas que tem a sua possibilidade de você fazer uma residência com pesquisa, ao mesmo tempo. E o lugar que eu vim fazer pesquisa, que é o University Hospital, oferece esse caminho. Já estou aqui há algum tempo, já tenho meus projetos de pesquisa que estavam andando, então, de uma certa forma, não teve uma dificuldade em escolher outros lugares. Era o ponto que eu queria continuar, pelo menos por agora, para continuar a pesquisa. Já tem uma trajetória, né? Exato. E tem algumas peculiaridades, né, desse caminho. Ele tem um formato diferente de uma residência de clínica médica normal, né? Que, teoricamente, são três anos. Não é isso? Sim. Esse caminho, ele combina a residência de clínica médica, pesquisa e o fellowship, que é a especialidade, em uma coisa só. Então, no meu caso, eu quero fazer cardiologia. eu não preciso fazer aplicação para cardiologia. Eu já estou automaticamente garantido para fazer cardiologia na instituição que eu faço residência hoje em dia. E não necessariamente precisa ser cardiologia, né? É cardiologia porque você quer fazer cardiologia. Exato. A grande parte das pessoas, na verdade, fazem gastroenterologia ou hematologia e oncologia. Muita gente faz cardiologia também, mas, pelos últimos anos, a grande maior parte foi de hematologia e oncologia ou gastro. E você tem as opções. Praticamente qualquer especialidade depois de clínica médica está aberta para você. E você pode escolher e já vai ter uma garantia. Isso é uma mão na roda, né? Porque os subs, os fellows, depois, se tornam muito mais competitivos, né? Sabe que a clínica médica para você entrar é uma peneira. É difícil, mas depois afunila muito mais. Então, ter um programa que já garante a sua vaga no fellow de cardiologia meio que lhe dá muita liberdade para você poder explorar, né? O seu desejo. Isso é verdade? Como é que você encara essa garantia? É óbvio que, como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Mas esse lado bom que você está falando, de você já estar garantido, te dá muito mais liberdade de você fazer, eu acho, um bom treinamento. Eu vejo meus colegas hoje em dia, muitos deles chegam em casa depois de trabalhar 60, 70, 80 horas e ainda vão querer publicar alguma coisinha aqui ou ali, fazer algum contato com alguma outra pessoa e gastam um certo tempo para conseguir fazer essa ponte para chegar no fellowship. Se você já tem isso aí garantido, você pode gastar mais tempo para fazer a parte da clínica. Então, eu acho que é uma ótima vantagem. A grande desvantagem, por um lado, é que você vai fazer residência e especialidade no mesmo hospital. Então, se você quiser mudar, pensa em fazer em lugares diferentes, talvez esse não seja o melhor programa para você. Por isso que é importante você escolher não só um lugar que tem tanto a clínica médica forte quanto a especialidade forte também. Senão, você pode ficar com treinamento meia boca para os dois lados. Tu mencionou um pouquinho sobre a residência de clínica médica que a carga horária puxada. Tu tinha tido alguma experiência em exercer a medicina no Brasil antes de vir para cá. Como é alguma... Percebeu alguma diferença assim brutal entre exercer a medicina no Brasil como clínico geral ou a sua aprendizada aqui como residente de clínica médica nos Estados Unidos? Eu fiquei mais ou menos seis, sete meses no Brasil antes de mudar para cá. E nesse tempo, eu trabalhei como médico de família que era o meu emprego principal. Então, eram mais ou menos as 40 horas por semana de segunda a sexta-feira e volta e meia tirava, dava algum plantão no final de semana. Então, eu acho que a minha experiência não é muito comparável. Quando eu dava plantão, eu geralmente fazia porta de emergência em um dos hospitais que eu fiz faculdade. Então, para mim, era ótimo que eu tinha todos os meus preceptores que naquele momento... E eles eram meus colegas naquele momento. Mas, mesmo assim, dando um suporte ao mesmo tempo que eu era recém-formado. Não tinha muita experiência. E aqui é simplesmente medicina interna. Então, é difícil de fazer essa comparação em termos da minha experiência prévia com agora em termos de cargo horário. Mas a prática da medicina é muito diferente. O que te chama a atenção em relação ao tipo de paciente que você trata? Em relação ao seu relacionamento com os colegas de trabalho? O que você pode explorar disso para a gente? Sim. Eu acho que vão dizer que a gente está em Ohio, em Cleveland, que é uma cidade historicamente pobre dentro do contexto dos Estados Unidos. Então, talvez isso... Assembleia? Não, eu acho que tem um viés muito grande de qual é a minha percepção. Não sei se eu estivesse em Nova York trabalhando no hospital em Manhattan. Assim, minha percepção seria muito diferente. Eu acredito que não. Mas, tendo esse viés em mente, o tempo que a gente passa com o paciente aqui é muito pequeno. É muito, muito, muito pequeno em comparação com o Brasil. E por justamente a gente passar pouco tempo com o paciente, a gente passa muito tempo em computador fazendo análise prontuária, tentando achar algum detalhe de alguns anos atrás, o que aconteceu, coisas assim do tipo. Ou então, fazendo um excesso de pedidos, de imagem, de laboratório, coisas assim do tipo. Que no Brasil, você teria o tempo de monitorar o paciente, ver como é que vai ficar o exame abdominal, por exemplo, daqui a algumas horas, se vai ficar pior ou melhor. Aqui, a tomografia de abdômen direto. Então, tem esse lado muito ruim. A grande diferença por um lado positivo é o acesso aos remédios, diagnóstico, imagem, coisa que a gente não tem tanto no Brasil. Quantas foram as mil vezes que eu tentei prestar algum remédio, não tinha no hospital, tinha acabado, ou então tinha que ter alguma autorização prévia para entrar em um processo na justiça por algum motivo ou outro para conseguir algum treinamento mais especializado. E aqui, não tem disso. Você pede, você precisa, faz e faz rápido. Então, tem esses dois lados da moeda. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, tem sempre essa grande fama de dizer que é o treinamento de residência de excelência no mundo, né? Mas tu menciona aí que existe essa deficiência de não ter tanto contato com o paciente e não fazer, às vezes, aquele caqueado que, querendo ou não, acrescenta muito para o residente ou para aquela pessoa que está aprendendo. Essa máxima aí, que aqui a residência tem um aprendizado de excelência, é verdade? Ou tu acha que tem alguns pontos que podem ser melhorados, que tem alguns pontos que em outros lugares é melhor? É difícil fazer a comparação sem eu ter feito residência no Brasil antes, né? Mas, como é um país diferente... E como a sua experiência daqui é? E como as formas das coisas funcionam de uma forma diferente, eu acho que seria difícil de transportar a prática do Brasil para cá e o reverso também. Eu acho que nenhum dos dois funcionariam tão bem no ambiente reverso. tem vários fatores que entram nisso daí. Em questão de treinamento, em questão de aula e de exposição a estudo e coisas assim do tipo, que eu comparo um pouco com os meus colegas do Brasil, eu acho que não tem comparação. Eu não tenho preocupação de uma forma geral muito grande em dar em aula para a gente expor, ter horário reservado para você ter a parte educacional mesmo da residência. É pesado, mas tem todas essas coisas que existem, pelo menos na residência que a gente faz aqui, uma preocupação genuína do staff de preservar essa parte educacional e não simplesmente você tocar serviço. Então a parte teórica aqui é muito mais puxada do que a parte... De fato, muito, muito, muito mais. Isso é bem interessante também. E em relação com os teus colegas de trabalho, como é a relação aqui? Você não teve experiência como residente no Brasil, mas você teve experiência como colegas de internato, por exemplo, ou outros estudantes. Tu percebe alguma diferença assim? É colaborativo? É competição? Como é esse cenário? Eu acho que como quase tudo na vida tem um pouco de tudo. Mas de uma forma geral, vou dizer assim, sem medo de errar, 99% das vezes a experiência é muito boa. Existe, de fato, uma preocupação dos colegas com a gente. A gente sabe como é difícil, como é que é pesado. Então, na maior parte das vezes, existe esse espírito de ajuda mesmo. Como que eu posso te ajudar? Como é que eu posso correr atrás? O que é que eu posso fazer para você agora? Você está passando uma dificuldade. Óbvio que você vai acabar encontrando o 1% que faz muito barulho, mas... De uma forma geral, é uma experiência muito, muito positiva. O tratamento com as pessoas são muito legais. Os chefes têm uma preocupação muito grande com você também. o que eu vi muito no Brasil o contrário era a reclamação de ter que trabalhar doente, ou não tinha um horário, era a obrigação de cobrir um ao outro e coisas assim do tipo. Não tinha um sistema tão bom de divisão que fornecia isso daí de uma forma geral. Uma outra coisa muito importante também, a gente tentar entender melhor esse sistema é ver como é o work-life balance, como é a qualidade de vida, como é esse teu cenário aqui. Você não veio sozinho, né? Você pode clicar um pouquinho mais da tua rede de apoio. Sim. Falando um pouco da parte da pesquisa de antes, uma das coisas que pra mim foi ruim na época, mas eu me orgulho um pouco hoje em dia, eu não sabia praticamente como nada funcionava no sentido dos steps, como é que fazia a prova, com quem que eu tinha que ligar, como é que fazia. Eu aprendi tudo aqui. E é claro que eu tive pessoas nesse momento que pedia ajuda, corria atrás e coisas assim do tipo. Isso daí foi fundamental. E mesmo fazendo pesquisa, mesmo no laboratório naquele momento, eu ainda tinha oportunidade de sair com os amigos, ter um contato grande com outras pessoas. Minha esposa mudou pra cá depois de um ano de relacionamento, então a gente conseguiu ficar junto bastante tempo. Pulando agora pra residência, existem as guidelines, que eles chamam das cargas horárias e coisas assim do tipo. E diferentemente do Brasil, é muito problemático se os programas passam além disso daí. Você pode fazer uma reclamação anônima e o programa vai ficar sobre supervisão, então é muito difícil que eles extraporem essas guidelines. A grande diferença é que aqui, por exemplo, você pode trabalhar até 80 horas por semana. Na teoria, no Brasil são 60 horas. Então, se você for pegar teoricamente no Brasil, você trabalha menos do que aqui. Mas, eu não trabalho 80 horas por semana, é raro, não é muito raro, mas a grande maior parte das semanas, eu diria que se eu for fazer uma média, eu devo trabalhar por volta de 48, 50 horas por semana. Só que, não é uma coisa uniforme. Então, você tem que ter uma certa preparação para saber quando você vai estar mais tranquilo, quando você vai estar mais ocupado para poder manejar a sua vida social ao entorno disso. Um exemplo, nessas duas últimas semanas, eu tenho os dois finais de semana completamente livres, tanto sábado quanto domingo. Nas próximas duas semanas, eu vou trabalhar os dois dias do final de semana. Mas, é uma coisa que eu já me programei, já sabia como é que ia funcionar para poder... Não é nenhuma surpresa, que você acaba atrapalhando. Outra coisa muito importante e que, às vezes, no Brasil é mais difícil, é o aspecto financeiro. No Brasil, a bolsa de residência, dependendo de onde você mora, por exemplo, se é uma capital, por exemplo, São Paulo, é praticamente impossível você sobreviver, viver com dignidade, somente com aquela bolsa. Você precisa trabalhar por fora. Como é o aspecto financeiro da residência médica aqui? Você pode dar plantão por fora ou não? O seu salário da residência é suficiente para ele manter? Aborda um pouquinho nisso para mim, que falou. Eu não lembro, não sei hoje quanto que está um salário de residência no Brasil. Se não me engano, deve estar uma coisa de quatro, cinco mil reais. De quatro mil. Se tiver muito ainda. E eu imagino que o Brasil ainda está passando por um processo que nós estamos fazendo vários cursos de especialização que, na verdade, você nem recebe. Você paga para fazer ao invés da residência. Mas, voltando para cá, todos os dados de quanto você recebe em cada ano da residência são públicos. Isso porque é o governo federal quem paga a residência aqui nos Estados Unidos. Por mais que o hospital que acabe te repassando dinheiro, digamos assim, todo ano o governo federal dá um pacote por cada residente para cada hospital. E aí o hospital pode decidir o quanto que eles vão passar para frente ou não. O nosso salário aqui, mais ou menos hoje em dia, em torno dos 65, 70 mil dólares por ano. Bruto. Então, se você tirar aí o imposto e etc, deve dar mais ou menos uns 3.500 dólares por mês que você ganha. Não é um dinheiro que você consegue juntar muito dinheiro e viver uma vida de muito luxo. Mas, ao mesmo tempo, é um dinheiro que dá para você fazer bastante coisa. Principalmente, se você fez faculdade fora dos Estados Unidos, não tem dívida estudantil e coisas assim do tipo. É um dinheiro que você consegue comprar um carro tranquilamente, pagar um aluguel tranquilamente, sair com os amigos e etc. Juntar e coisas assim do tipo, talvez um pouco depois. Mas, é um dinheiro muito, muito, muito mais que o suficiente em comparação que a gente teria no Brasil. Você perguntou dos plantões, é um ponto um pouco complexo. Depende muito em qual fase do treinamento que você está, depende muito em qual hospital que você está e depende muito de visto também. Porque a gente está falando principalmente de estrangeiros. se você não tem nenhum título de residência, aqui no Brasil você consegue trabalhar depois de ter feito faculdade, depois de ter formado em medicina. Você consegue trabalhar no Brasil. Aqui você só pode trabalhar depois que você tiver o título de especialista. Então, é muito difícil de uma certa forma você dar plantão antes de formar. A segunda coisa que alguns hospitais, e aí a instituição que a gente trabalha, eles têm um sistema de plantão justamente para quem não formou ainda. Você vai meio que cobrir uma outra pessoa em algum outro dia que eles te pagam um valor a mais. Muita gente não gosta do salário, falam que não vale a pena, mas eles pagam mais ou menos 90 dólares por hora. Então, se você trabalhar um plantão de 12 horas, você vai andar para casa líquido, mais ou menos 650 dólares. para um plantão como residente. E a grande questão para a gente, brasileiro, estrangeiro, de uma forma geral, é que o seu visto, a residência você geralmente vai fazer com visto J ou com visto H. Eles são vistos que são vinculados à sua instituição. Então, se a sua instituição tiver alguma opção de plantão e se a sua fase do treinamento permitir, você consegue, talvez, dar plantão na sua instituição. Mas, você não conseguiria dar plantão porque a gente é muito comum no Brasil e em outros lugares. Então, você fica restrito a quem acolheu. Exatamente, a sua própria instituição. mencionar-se o green card e agora o status de visto impactando nas suas possibilidades de trabalho. Quão importante foi o green card realmente para a tua trajetória aqui? É uma coisa que... É imensurável. É imensurável de uma certa forma. Tem como fazer tudo sem o green card? Sim. Existem vários percalços nesse caminho. E fazer o green card por si só também não é uma coisa que você simplesmente vai lá, preenche o formulário e consegue o green card. Para você fazer o green card sem depender de um empregador, sem a sua instituição pedir, no nosso caso, na maior parte das vezes, você vai fazer por excelência em pesquisa. Então, você tem que ter um número razoável de publicações, citações e coisas assim do tipo. Impacta muito na questão de trabalho. Se você não tem o green card, depois que você forma para você conseguir arrumar um trabalho, pode ser difícil. impacta muito no seu dia a dia para você poder viajar. Você vai ao Brasil, aí você tem que renovar o visto, porque o visto vence a cada ano na maior parte das vezes. E aí tem vezes que demora um pouco mais, aí o pessoal do hospital fica preocupado porque você não vai chegar a tempo das suas feiras. Enfim, é sempre estressante viajar com a questão do visto. E a tranquilidade de uma forma geral de você poder ir e vir e poder praticamente fazer o que você quiser. Para a família também, que não fica dependente dessa questão do seu visto. A gente pode pegar o Covid como exemplo. Poderia viajar ao Brasil quem tinha o green card. Na época, quem não tinha o green card, se você saísse, não voltava mais. Ou tinha que fazer como o último entrevistado, o outro. Fazer, passar por vários outros países, às vezes, para conseguir voltar para cá. Então, traz uma tranquilidade muito grande. Mas, a não ser que você tenha uma quantidade razoável de pesquisa de antemão, do ponto de vista médico, para você pedir um green card como médico, é muito difícil de você não ter feito um número razoável. Então, muito provavelmente você vai ter que ter gastado um tempo, vai ter que gastar um tempo grande pesquisando, comunicando, antes de pensar nisso daí. Então, por isso que esse meu tempo, que eu fiquei os cinco anos, de uma certa forma, contribuiu para conseguir o green card antes. Mas é algo factível, algo que pode ser realizado e é um caminho, às vezes, muito mais efetivo do que outros que podem levar muito mais tempo para conseguir e ter uma incerteza muito associada ou um custo elevado de investimento. Uma coisa que é interessante é o nosso, o que a gente chama de Program Director, que é o diretor da residência, no lugar que eu faço, ele hoje é o Program Director mais antigo nos Estados Unidos. Então, ele tem muita, muita, muita experiência com relação a isso daí. E uma das coisas que ele comenta, que é muito interessante, é a gente sempre vê, quais são as coisas mais importantes para você conseguir passar em uma residência. ela anota o antes era o Step 1, hoje é a nota do Step 2, e isso, carta de recomendação. O visto está ali mais ou menos no número 3, 4, fica brigando ali. Tem várias residências que simplesmente não oferecem visto. Então, se você não consegue nem batalhar por esses lugares porque você não vai ter acesso. Então, por esse lado, o Green Card traz uma vantagem muito grande, até mesmo para a aplicação para a residência, para vários programas que literalmente não são abertos para estrangeiro. Mas com o Green Card você já passa a ter um acesso um pouco maior. A gente é complexo. E tua experiência com a aplicação para a residência do MED, foi algo tranquilo ou foi estressante? Como é que foi esse período da tua vida? Nunca foi. A gente voltou um tiquinho. Claro. Nunca é uma fase tranquila, é um sistema meio que brutal que você aplica, fica esperando as entrevistas, depois faz a entrevista, fica esperando de novo, você não tem muito o que fazer nesse meio tempo. E o que eu acho que é difícil é nesse meio tempo que você está esperando o resultado, você nunca sabe se vai dar certo. Se dá tudo certo, beleza. Você está dentro e foi super tranquilo. O problema é que se você aplicou para a residência, vamos pensar, em um período de tempo que geralmente é o correto. Mais ou menos agosto, julho, você começa o processo de aplicação. e o resultado sai em março. Quando, vamos imaginar que o resultado em março deu errado, você tem literalmente abril, maio, junho e julho, quatro meses para você tentar de novo e melhorar o seu currículo. Então, ao mesmo tempo que você aplica e tem a esperança que vai dar certo, você já tem que estar correndo atrás de, nesse mesmo tempo, melhorar o seu currículo para caso dê errado, você já não tenha ficado para trás. E as chances vão diminuindo, vão se tornando mais complexas, não é? Exato. Principalmente porque o sistema daqui, ele é um sistema que tem um claro direcionamento de favorecer alguns tipos de pessoas, principalmente aquelas pessoas que ou fizeram a residência aqui ou que conseguiram durante a faculdade ter a ideia ou a exposição e querer vir aqui trabalhar. Quando você se forme bem para cá depois de formado, é mais complexo, como foi essa tua experiência de vir depois de formado? Foi muito mais difícil para tu também ou não enfrentou tanto problema? Com certeza foi muito mais difícil. A maior parte das pessoas estrangeiros, não vou dizer dos brasileiros, mas a maior parte dos estrangeiros durante a faculdade de medicina já fazem os steps, já tem essas coisas prontas, vem para cá durante internados para fazer rotação aqui, então já tem um contato com as pessoas aqui. De uma forma geral, eles já fazem um currículo todo focado para poder entrar para a residência aqui nos Estados Unidos. Eu meio que caí de paraquedas. Então, se você já faz esse planejamento durante a faculdade, já faz os steps e já corre atrás disso, já corre atrás daqui no outro, torna o seu caminho absurdamente mais fácil. Até porque um dos parâmetros que vários programas de residência simplesmente cortam os candidatos se você já tem mais de três anos de formado. Então, se você pega alguém que já formou tem algum tempo e está apuncando, só pelo fato da pessoa às vezes ter formado há dois, três anos atrás, isso aí já diminui um bocado da chance dessas pessoas. Então, tem vários detalhes aqui e ali que você já correr atrasantes, vir com as partes pretas, com os steps prontos, às vezes com alguma pesquisa aqui, algum contato com a instituição de uma forma geral que facilitam muito a sua vida. Você evita várias cortadas, porque são pessoas do mundo inteiro que vão aplicando, pessoas do mundo inteiro que vão tentando entrar nesse sistema e não tem capacidade de analiar a aplicação de todos eles. Então, eles vão aplicando filtros de quanto mais filtros você vai sendo captado, vamos chamar assim, menos chance você tem de ser chamado para algum programa. Então, é bem complexo isso também. esqueci minha pergunta agora. Vamos lembrar. Deixa eu lembrar. Guto, tu tem alguma? Guto, que foi nosso convidado da última vez, está aqui com a gente. Tem alguma pergunta, Guto? Gabriel? Deixa eu pensar aqui. Queria que ele falasse um pouquinho como é a relação dele com a família dele no Brasil. se isso pesa muito para estar aqui, para não estar? Como é que ele vê essa? Eu acho que o microfone captou, mas se não captou, vou só passar adiante a mensagem de Guto, que foi perguntar para o Gabriel como é a relação dele com a família e se pesa muito não estar aqui e você escutou a pergunta. Eu vou responder falando um pouco de mim e vou falar, eu acho que de outras pessoas que durante essa jornada eu tive contato que eu acho que vai ser importante por exemplo, não ficar. No meu caso em específico, foram várias e várias as vezes de acordar um dia mais chateado, cansado, de cabeça cheia de tudo passando e falar, não, vou embora, não vou passar por isso. E eu acho que é uma coisa muito comum das pessoas que vêm para cá com quase todo mundo que eu converso, principalmente estrangeiros, que é a primão da família, dos amigos no país de origem, passam muito por essas situações. Porque você imagina, você sai de um círculo social imenso, um círculo familiar grande, que às vezes tem o suporte ali de todo mundo e cai num lugar que por mais que às vezes você tenha esse suporte, não é a mesma coisa que você morar no mesmo lugar. Então você tem que recriar vários desses laços, fazer vários outros contatos, ter um grupo de apoio aqui. Das várias e várias pessoas que eu trabalhei, do Brasil, nesse meio tempo vieram, eu acho que facilmente, uns 10 brasileiros para cá, vários deles que tinham o planejamento de ficar, fazer pesquisa e acabar de uma forma ou de outra tentando apontar para a residência ou trabalhar por aqui. Quase, não vou dizer quase todos, mas um número maior do que a metade, na verdade, desistiram e voltaram. Então não é um caminho fácil, não é um caminho que as pessoas eu acho que tem essa ideia de você estar nos Estados Unidos e tudo é muito bom e é chique, você tem acesso a coisas caras, você ganha em dólar, mas paga em dólar. Então, não adianta ficar comparando muito com o Brasil. E o que que te manteve aqui? O que que te mantém no foco? O que te faz querer continuar aqui e não voltar para Minas Gerais? São várias e várias coisas. É óbvio que ter minha esposa aqui que super apoia a gente, corre junto e um super ajuda o outro o tempo inteiro, isso daí é completamente essencial. Eu acho que se eu estivesse sozinho aqui, talvez eu teria dado errado há muito mais tempo. Uma outra coisa é ver o futuro da medicina no Brasil. um dos exemplos que eu sempre uso, o que eu ganhava no meu plantão, eu formei 2009 a 2015. Então, eu trabalhei de 2015 a 2016, eu formei em julho de 2015. O que eu ganhava no meu plantão naquela época era mais do que hoje eles estão pagando. Isso daí com quantos anos de diferença? Sete. Sete anos de diferença, mais inflação e outras coisas do tipo. O que eu fui percebendo ao final da faculdade que com o número de faculdades de medicina que eles estavam abrindo no Brasil, a profissão iria se banalizar. E a gente, eu acho, que está começando a ver de uma forma mais intensa isso daí no Brasil. Os salários muito baixos de uma forma geral, qualidade de trabalho muito ruim, eu converso com a grande maior parte dos meus amigos, é óbvio, eles são médicos pelo contato da faculdade e coisa do tipo. Eles trabalham quatro, cinco empregos na maior parte deles, para ter um salário bacana, mas trabalham muito. É uma grande diferença para cá. Então, toda vez que na época e hoje em dia cada vez menos, mas você fica pensando o que eu estou fazendo aqui e aí, é aqui mesmo que eu quero ficar, quando eu paro para pensar como é que vai ser minha vida lá, porque a gente pensa na vida com a família e etc., mas a grande maior parte da nossa semana, das nossas horas, você passa trabalhando, né? E eu não acho que terei uma qualidade de vida tão grande em comparação com aqui. Provavelmente eu terei que trabalhar em várias instituições, trabalharia muito mais do que aqui, não terei o mesmo salário equivalente, o mesmo poder de compra e eu não sei se eu terei o mesmo contato que eu consigo ver, assim, digamos assim, com a minha família, com a minha esposa, filhos, quando vierem, coisas assim do tipo, do que trabalhando aqui. É muito incomum, na verdade, as pessoas aqui terem dois empregos na área médica. A grande maior parte das pessoas trabalham em uma instituição, às vezes em hospitais diferentes da mesma instituição, mas a mesma carga horária. Conheço pouquíssimas pessoas que rotinearmente vão para dois lugares. Conheço alguns que de vez em quando dão um pontão aqui e ali, mas isso daí é a grande, grande, grande minoria. Tu falou da tua esposa e como ela foi essencial, como é esse processo do Plus One, da pessoa que está vindo junto, de estar aqui, como é para ela conseguir trabalho, tu pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Deixa a gente falar, então, um pouco de visto. Visto. que isso daí vai ser muito relacionado com o visto e eu passei por todos eles. Tem todo o trajeto. Consultoria de visto também aqui com o Gabriel. Isso daí eu consigo falar bem. Eu estou falando principalmente da parte médica, não estou falando de outras profissões. A grande forma de você vir para os Estados Unidos para fazer, para conseguir trabalhar aqui, pensando em fazer a residência e depois trabalhar. Você pode fazer outros caminhos que a live com o Guto fala um pouco disso daí, mas a gente pode tocar nesse ponto. O visto mais comum para estrangeiros é o visto J, que é um visto de intercâmbio. então você faz o visto J1, que você seria o primário e qualquer pessoa que o acompanha teria o visto J2. Esse daí foi o primeiro visto que eu vim. Pô, valeu, Ruto! Esse daí foi o primeiro visto que eu vim aqui para os Estados Unidos. Como tudo, vantagens e desvantagens. A grande vantagem do visto J2, ou seja, de quem vem com você, é que essa pessoa pode pedir autorização de trabalho e trabalhar enquanto isso, enquanto tem o visto J2. A grande desvantagem é que na maior parte das vezes é um visto de duração de um ano, então você não precisa ir no Brasil renovar o visto, mas se você sai dos Estados Unidos e seu visto estiver vencido, você tem que ir na embaixada de novo. Então, cria essa dificuldade em manter um contato, em viajar e ver a família. E o que todo mundo imagina que está querendo vir para os Estados Unidos fazer residência provavelmente já sabe é a questão do waiver. E o waiver é aquela questão de você ter que ficar ou dois anos no seu país de origem após completar o treinamento ou três anos trabalhando em uma área pouco desenvolvida. Uma outra coisa que as pessoas acham que não sabem e quem tem um planejamento de às vezes querer pedir um green card ou coisas assim do tipo é que o visto J tem uma coisa que se chama de não intenção de imigração. Então, se você quiser entrar com pedido de green card se você acha que você qualifica e você já teve um contato com um advogado talvez não é um visto ideal porque pode-se criar problemas um pouco mais para frente e aí a gente pode entrar em detalhes depois. Outra opção é o visto H que é o visto de trabalho que muitas pessoas quando pensam em vir para cá é o visto que eles almejam que é o sonho das pessoas. Eu não sei se para ser muito sincero se é o melhor com o visto. O visto H é um visto de trabalho geralmente ele vale por três anos e você pode renovar por mais três anos e acabou. Você não pode fazer por mais do que isso daí. Então, a gente já tinha que criar algumas restrições dependendo da especialidade que você vai fazer. A outra grande questão é que quem vai ficar com o visto H4 não é H2 é o visto do acompanhante do H1. Essa pessoa não pode trabalhar. Então, se você está vindo com a família com o marido esposa com o que quer que seja se essa pessoa tiver a prioridade de conseguir trabalhar não é um visto ideal para isso. A grande vantagem que as pessoas sabem é que o visto H você não está sujeito a fazer o waiver depois que você termina a residência. então você acabou de formar você está literalmente liberado para poder trabalhar em qualquer lugar que você quiser. E ele é um visto dual intent né? Exatamente. Ele é um visto que se você quiser pedir o green card você pode fazer o pedido porque você pode ter a intenção de migração com o visto H. Uma das coisas que eu não comentei no visto J mas que passa a ser importante é que se você quiser fazer especialização muito, muito menos programas oferecem o visto H do que o visto J então a gente tem casos próximos de pessoas que a gente conhece que são muito boas de serviço por algum motivo entraram com o visto H porque tinham esse desejo essa vontade de não fazer waiver e coisas assim do tipo e não conseguiram bons programas de fellowship por conta dessa restrição então tem que balancear muito a questão do waiver contra a possibilidade de você ter mais opções para você fazer o fellowship para você conseguir um programa melhor então eu hoje na época eu tinha essa percepção que o visto H era o melhor mas hoje eu não sei isso é uma balança tem exato ônus e bônus eu vou dar uma mudada assim de assuntos porque eu lembrei minha pergunta aquela pergunta lá atrás tu já tinha tido uma experiência de pesquisa razoavelmente boa no Brasil você está tendo uma experiência de pesquisa incrível e minha pergunta é no Brasil apesar de haver uma certa participação da indústria nas pesquisas ela nem se compara ao tamanho da relação que a gente encontra aqui nos Estados Unidos em relação a pesquisa indústria e o financiamento da pesquisa de alta qualidade qual é a tua experiência com esse tipo de pesquisa ligada à indústria ligada com patrocínio no Grandes Trials por exemplo sim no Brasil é zero eu não tive nenhuma experiência com indústria farmacêutica pesquisa ou qualquer praticamente dinheiro no meu bolso de alguma forma para pesquisa mas aqui eu pego a minha situação quando estava no Pornel eu pego a sua situação hoje em dia consegue ganhar um salário bem anzoável financiado de uma forma geral pelo governo instituição e empresas particulares que procuram esses centros de excelência para poder ajudar com os projetos de pesquisa então é um nível de financiamento que acaba de uma certa forma se transformando em interesse das pessoas em recursos para você fazer as pesquisas que simplesmente não existe no Brasil conheço muitas pessoas que são muito 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 boas de serviço excelentes pesquisadores no Brasil e tenho certeza que se as pessoas estivessem aqui nos Estados Unidos numa instituição de excelência elas seriam talvez um dos maiores pesquisadores no mundo nas respectivas áreas mas que justamente por não ter muito dinheiro envolvido a gente sabe que o governo brasileiro de uma forma geral não tem um bom incentivo a pesquisa por muitos e muitos anos já as bolsas que eles dão os doutorados e coisas assim do tipo estão muito aquém do que deveriam e principalmente para a medicina porque o salário de pesquisa no Brasil não é por área então quando você compara o seu salário com o médico versus pesquisador é uma diferença muito discrepante talvez para outras áreas para outras profissões não seriam tão discrepantes assim mas para a medicina é muito difícil aqui nos Estados Unidos tem uma coisa bem interessante que é a divisão da sua carga horária de trabalho não é isso em que você pode estar alocando certos períodos para atendimento clínico a parte clínica em si e para a pesquisa existe como exercer a medicina aqui com a predominância de pesquisa Pedro eu diria que fora dessa residência que eu estou fazendo não sendo muito honesto é uma carga horária geralmente muito alta você consegue fazer algum projeto de pesquisa? sim consegue mas não acho que o tempo que você teria para poder fazer isso daí é uma coisa que vai te permitir fazer coisas muito relevantes justamente pelo tempo que você conseguiria dedicar daí meio que linkando um pouco voltando ao caminho que eu escolhi que é fazer um caminho de residência com pesquisa e a gente pode depois falar um pouco mais sobre esse programa mas aí eu tenho um tempo durante o meu treinamento com praticamente dedicação exclusiva à pesquisa vamos falar disso agora como é esse tempo como é esse formato então vamos lá esse caminho que eu faço chama Physician Scientist Pathway e aqui nessa instituição em específico que nós chamamos de Harrington que é a família que dá um bocado de dinheiro para o hospital de uma forma geral e financia parte desse programa é um caminho combinado de residência de medicina interna com especialidade e pesquisa de uma forma geral se for pegar o meu caso eu faria três anos de residência de clínica médica e depois três anos de cardiologia e ao final desses três anos eu teria o título tanto em internista medicina interna quanto em cardiologia esse caminho que eu faço eles são de seis a sete anos eu não tenho um ano que é opcional só que é um caminho combinado de medicina interna cardiologia e pesquisa no meu caso for outra especialidade só trocar cardiologia por gastro por urologia nefromologia qualquer área que seja urologia desculpa porque é cirúrgico aqui e eu faço dois anos de medicina interna seriam dois anos de cardiologia e dois a três anos de pesquisa e durante os anos de pesquisa eu tenho no meu primeiro ano são 75% do meu tempo completamente dedicado da pesquisa então quando eu estou no meu bloco de pesquisa digamos assim eu não posso se chamar para nada clinicamente a não ser que eu queira dar algum plantão ou alguma coisa assim que venha de mim mas eu não posso ser escalado de forma alguma pelo hospital para trabalhar então o primeiro ano de pesquisa 75% do meu tempo é de pesquisa o segundo ano 80% e se não me engano se você fizer o terceiro ano geralmente é 85% o terceiro ano que é opcional na maior parte das vezes você faz como contratado já como atending do hospital você não vai receber um salário de 100% atending mas já vai ser uma coisa um pouco mais comparativa então é o que eles chamam aqui de junior attending ok e como funciona essa pesquisa existe alguma obrigação de você atingir alguma meta como funcionar as ideias da sua pesquisa a área da pesquisa que você vai escolher quem vai lhe orientar você faz de forma autônoma como é esse cenário praticamente não existe um guia fixo de como funciona para cada pessoa existe uma abertura muito grande que é dada para você poder escolher customizar então eu vou dar o meu exemplo em comparação também do que acontece a maior parte das pessoas fazem a medicina interna depois elas fazem a especialização então as duas últimas pessoas fizeram medicina interna foram direto para cardiologia as outras últimas pessoas medicina interna gastam cardiologia e depois disso fazem pesquisa eles dêem o caminho tradicional vamos dizer assim no meu caso eu quero fazer hemodinâmica não é muito interessante para eu fazer medicina interna cardiologia pesquisa por 2 a 3 anos para depois voltar para um ambiente um pouco mais clínico digamos assim então eu tive a completa abertura de poder fazer medicina interna pesquisa durante 2 a 3 anos depois eu vou fazer cardiologia e hemodinâmica então existe essa customização muito grande de como você vai fazer isso daí você meio que tem um suporte para achar um mentor e coisas assim do tipo mas o seu salário é garantido você não tem obrigação é óbvio que se você não fizer nada não tem um puxão de orelha não se não sair nem exatamente mas não existe essa obrigação o seu salário já é garantido desde o início tanto nos anos de pesquisa quanto nos anos de clínica igual como se você fosse um residente qualquer então é praticamente zero obrigação mas como tudo na vida você quer começar a fazer seu nome coisas assim do tipo então você vai ter um certo aporte de ajuda para ter um mentor para ter os projetos de pesquisa mas tem muito correr atrás também de fazer as suas próprias coisas ter as suas próprias ideias eles dão muita ajuda para você pedir o próprio financiamento que às vezes pode até subcomentar o seu salário durante essa época o que não é muito comum de se conseguir por conta do pouco quantidade de tempo mas existe essa tentativa de já te preparar para uma vida futura que você vai ter uma disposição maior para a pesquisa receber um grant exatamente e falando em pesquisa em si muitas pessoas têm interesse em produzir ciência mas às vezes não sabem muito bem como começar e quais são as técnicas as ferramentas mais valiosas para você conseguir ter mais autonomia qual das características assim qual das partes que você acha que é mais importante para você fazer pesquisa seria a parte de metodologia de você saber fazer sua própria análise estatística de aplicar seus próprios métodos qual seria para você é uma pergunta interessante que eu acho que a maior parte das pessoas que fazem pesquisa não gostam de pesquisa fazem mais por obrigação do que por gosto e eu falo isso tanto para as pessoas que eu conheço os amigos do Brasil os estrangeiros que querem entrar nas residências aqui como os próprios americanos porque acaba que a pesquisa tem um valor grande tanto para você conseguir entrar em residência apesar não tão grande quanto a gente acha mas a gente já passa a ter um valor muito, muito maior para você fazer o fellowship mais para frente tendo isso em mente sabendo que eu já passei por hoje não sei se gastar tanto tempo para estudar metodologia coisa assim do tipo e cair de cabeça na pesquisa se é a melhor coisa como objetivo mas agora respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva quase todo mundo consegue ler um projeto de pesquisa consegue entender razoavelmente e escrever é quase como português você tem que ter um certo dom digamos assim de ter uma boa escrita apesar que também você pode treinar mas eu acho que uma coisa que vem como é uma escrita mais técnica você não precisa ser um artista não precisa ser um dom casmo para poder escrever um projeto super bacana então a parte que as pessoas não sabem não sabem fazer e tem a grande dificuldade eu acho que é o que é o bottleneck que é onde vai ser literalmente o que não vai te permitir andar para frente a estatística de uma forma ou de outra vai depender ter banco de dados quais que são os dados que você vai usar vai depender de onde você está não adianta muito você estudar isso antes você tem que ter a sua instituição tem que ter isso daí e o que a grande maior parte das pessoas não sabem fazer ou não sabem ao menos entender é a parte estatística então se você estuda estatística aprende e eu não estou falando de estatística super avançada estou falando de uma estatística mais razoavelmente básica entender que existem ferramentas que podem lhe ajudar exato mesmo que você ainda vá ter a necessidade de ter um orientador as pessoas que vão apontar não, talvez esse método aqui seria mais interessante mas o fato de você aprender a aplicar aquilo ali que às vezes pode ser muito mais simples do que você espera eu acho que é uma mão na roda acelera muito esse processo do que você ficar dependendo e ainda mais quando a gente fala em Brasil nem todas as instituições tem presentes estatísticos nem todas as instituições a maioria na verdade você precisa pagar por fora isso limita muito tanto a parte financeira porque quando você está fazendo uma pesquisa que às vezes não é tão forte você já vai ter que pagar em algumas cenagens para fazer a publicação dela então você pagar na desenvolvimento fica mais complexo ainda ainda mais que a gente vive num mundo em que a maioria das revistas estão virando open access o que se você fosse pensar somente no leitor seria incrível mas para quem produz a ciência principalmente produz em real é caro para quem ganha em dólar e gasta em dólar como a gente estava falando aqui já é caro imagina para quem tem que multiplicar por 5 sim existem ferramentas cursos gratuitos e coisas que vocês me mostraram esses dias que ajudam bastante nem tinha familiaridade com o chat de peri que ajuda bastante mas isso é incrível você vê muita coisa no youtube do chat de MIT muita coisa chata na galera tentando vender mas se você identificar as coisas positivas que ele pode trazer ele revoluciona assim o seu trabalho de fato mas desculpa não nenhum pedido de desculpa precisa quando eu comecei o projeto eu acho que existiam pouquíssimas ferramentas é interessante como houve um boom nesses últimos anos praticamente não existiam ferramentas gratuitas de estatística a não ser o que as pessoas odeiam que é o ER e era difícil e de fato é uma coisa que não é tão fácil não é simples as pessoas usavam muito o SPSS da IBM e a licença do SPSS não lembro se por mês ou por ano era uma coisa de 10 mil reais no Brasil eu acho que era licença por ano quase mil reais por mês então é uma coisa praticamente inviável e hoje em dia eu acho que o ER se popularizou e aprender linguagens de programação uma coisa assim do tipo existem várias ferramentas que são simples e relativamente fáceis de entender que talvez possam suprir essa coisa inicial de essa barreira inicial de conseguir fazer essa estatística é uma coisa um pouco melhor que o Excel ainda não é um ER da vida que você consegue fazer coisas muito complexas mas já existe eu acho muito mais acesso do que tinha antes e só para contextualizar para quem não sabe o ER é uma linguagem de programação que você utiliza em algumas plataformas alguns softwares por exemplo o RStudio que é uma forma de você interagir e utilizar aquela linguagem para você conseguir fazer o que você quer então quando a gente fala isso parece ser extremamente complexo quando alguém de medicina que não é de uma área que lida com programação que lida com essa parte a gente automaticamente cria um bloqueio terrível eu sei que quando eu vim para cá eu não fazia a mínima ideia do que era isso R para mim é uma língua do alfabeto você olha aquilo ali você fica meu Deus para onde eu vou eu faço medicina não faço programação não quero criar aplicativo mas é algo que querendo ou não os médicos e aqui as pessoas já são mais familiarizadas as pessoas já têm um conhecimento maior mas no Brasil é algo que ninguém fala mas é uma habilidade que eu acho que é indispensável já hoje em dia para quem está aqui e eu acho que vai se tornar indispensável também para as pessoas no Brasil porque a pesquisa ela cresce a pesquisa vai se desenvolvendo e apesar de demorar um pouquinho mais em alguns lugares para se disseminar e diferentemente desse software que é caríssimo é gratuito então você tem uma ferramenta gratuita poderosa para lhe ajudar então a gente já está há mais de uma hora conversando eu sei que passa rápido foi muito bom eu queria perguntar se você quer falar mais alguma coisa se você queria deixar alguma mensagem final porque a gente tem que deixar um gostinho para talvez uma próxima conversa né é um processo difícil eu acho que quem quer entrar e tentar fazer residência aqui tem que ter algumas coisas em mente eu vou falar uma visão muito pessimista inicialmente mas para dar a luz no fim do túnel é o final é um processo difícil não é um processo barato só para fazer as provas eu não sei quanto que as provas estão hoje em dia mas se não me engano deve estar na faixa de mais ou menos mil dônicas cada uma mas sendo estrangeiro uma exposição em pesquisa e etc que muitas das vezes é caro inicialmente para você vir para cá fazer o visto e coisas assim do tipo é uma batalha que você já chega perdendo de início você larga tudo que você tem de uma forma como um jeito de falar para você vir para cá para o final da fila para o final da fila exato mas é um processo que eu acho que ao final traz muito satisfação você conseguir batalhar e passar por isso daí tudo crescer pessoalmente e como profissional e em termos de futuro profissional eu acho que não existe a menor comparação hoje em dia do Brasil com aqui talvez se você tiver um nome muito grande no Brasil sim mas de uma forma geral você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor e com os outros todos benefícios de você estar num país que é mais seguro te dar essa outra parte que a gente sabe que o Brasil fora da profissão é um pouco complicado então se você tem esse daí em mente sabe das dificuldades e sabe como é que as coisas vão funcionar se tiver uma preparação é uma coisa que dá para fazer sim esses dias eu recebi uma mensagem muito legal de uma pessoa que eu conversei uns dois anos atrás e que por coincidência passou na residência num hospital aqui em Cleveland só que ela vai fazer medicina com pediatria que é o que a gente chama aqui de Matt Peds e isso daí fazendo tudo no Brasil então assim com esse planejamento com esse pensamento e quanto antes o melhor de se fazer durante a faculdade se preparar para isso se correr atrás não vai precisar gastar os cinco anos que eu gastei para conseguir chegar nesse lugar vai ser uma coisa que vai vir muito mais fácil então para quem está querendo fazer esse caminho comece o quanto antes comece a estudar um pouco quanto antes e bora para frente que dá para vir exato queria agradecer a tua disponibilidade e de ter topado sei que você não gosta muito de live de live de instagram que também não gosto mas o que realmente me motiva a ficar trazendo e falar é justamente isso se a gente tivesse recebido essas informações assim honestas sem segundas intenções é de falar a verdade falar as coisas positivas falar as coisas negativas para a gente fazer uma decisão informada a gente podia ter começado o processo antes a gente podia ter tido uma vida mais fácil um caminho mais fácil então talvez impactar mesmo que seja uma pessoa que esteja assistindo eu acho que isso já faz a diferença já faz nossa hora vale a pena queria agradecer também a Guto que participou de uma live com a gente aqui você pode assistir nosso canal ficou bem legal também tem uma vida bem interessante que a gente contou lá e está aqui com a gente hoje e foi ele que mencionou 30 vezes Gabriel na live e eu tive que trazer ele aqui senão apanhava o Pedro eu estou ferrado agora vai me cobrar se eu falei o nome dele ou não durante a live mas é pessoal muito obrigado tchau tchau e até a próxima e com Deus gente tchau tchau